NUCLEAR ISLANDS Bem-vindos à série Nuclear Islands, ou Ilhas Nucleares, onde retrata um arquipélago no Oceano Atlântico dividido por vários núcleos internos, apoiados por suas respectivas colônias e influências do passado, como Estados Unidos da América, União Soviética, Reino Unido, Alemanha e Itália. Porém agora estão iniciando uma perigosa corrida nuclear, juntamente com porta-aviões, destroyers, caças avançados e tecnologia de ponta. O mundo não fala, porém isso está a um passo de uma perigosa guerra, onde não há vencedores. Brasil e Argentina, superando a crise, chegaram chutando a porta e ingressaram no clubinho da luta, apoiando a ex-colônia portuguesa Nova Açores. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo informações, Slavinsky recebeu 15 baterias para a Kinder. Essa por sua vez abateu muitos drones e 4 helicópteros Viper, sem perder nenhuma unidade. Por outro lado, Midway abateu 4 aeronaves MiG-19 e 1 helicóptero 1000 Mi-8, que tentavam entrar na linha de frente. Defesas anti-aéreas Patriot fizeram bem feio do seu papel de defesa. Slavinsky doou ainda 50 blindados T-55 sobressalentes, 5 helicópteros 1000 Mi-8 e 10 caças obsoletos MiG-19 Farmer, usados como plataformas de ataque ao solo. E armas e munições, e o dispositivo mais mortal em combates modernos, os drones. Drones esses comprados diretamente da Rússia. Todo esse novo poderio militar está situado na única base aérea do país, a base aérea de Hoy Lake, que fica perto da capital Esterin. Com eles, Kinder obliterou boa parte dos blindados da linha de frente de Midway, fazendo assim recuar o avanço da infantaria mecanizada para as margens do rio Iowa, e assim conseguindo avançar em seu território. Embora tenha parado o avanço de Midway rumo à capital Esterin, uma guerra civil eclodiu na mesma, mergulhando a frágil região autônoma em outra guerra, dessa vez pela liderança do país. Com o partido soviete, naz, outras, liberais e monarquistas brigando pelo poder do recém-criado país. E após violentas disputas internas de poder entre a frente soviete, naz, monarquistas, neoliberais, na guerra civil da antiga Kinder, William I da frente nacionalista Ultras, vence a guerra e comandará em poder absoluto, que deu um regime autônomo, virou um novo país, e com um novo nome, chamado agora de Essex. William disse que irá mandar prisioneiros políticos para ajudar a reconstruir Essex, como mão de obra. O país que foi arrasado depois de uma guerra contra Midway, e uma violenta guerra civil interna, enquanto se atualmente em pedaços. Seu plano econômico é de liberdade econômica, com foco no mercado imobiliário, fundando diversas empresas privadas e estatais para reconstruir o país, e oferecer serviços em outras nações. Porém, com um governo totalmente aquém da tão falada democracia ocidental, é uma verdadeira autocracia, estilo Vladimir Putin da Rússia. Apesar de se dizer a favor da liberdade individual, não é nada gentil com seus adversários políticos, exilando milhares deles, prendendo alguns e mandando outros de lobby, principalmente políticos comunistas e liberais, no qual três quartos foram fuzilados em paredões na guerra civil. Se tratando de forças armadas, William I mandou criar três divisões, sendo a Essex Royal Army, a Essex Royal Navy e a Essex Royal Air Force. Porém, no momento, não estão aptas nem para apartar brigas de festa. William I, sabendo disso, conversou com o presidente russo para comprar armas em um tipo de negócio financiado, já que a Rússia é atualmente rival dos Estados Unidos, principal apoiador de Midway. Esse Essex hoje conta com 800 mil habitantes, em todo o país, 300 mil só na capital Esterin, e 10 mil em suas fileiras do exército real. O país conta com uma base militar perto da capital, que deve concentrar basicamente todo o poderio militar do país por agora. Atualmente, o país bastante debilitado economicamente e também militarmente, conta com 10 caças MiG-21, 10 caças de ataque ao solo MiG-29 Farmer e 15 caças de ataque ao solo Su-25, e também alguns helicópteros na sua força aérea, além de um batalhão de blindados de defesa antiaérea Thor M-2. Já no exército, conta com algumas centenas do T-55 soviético e também 50 BTR-80. E só, na marinha não possui nada até o momento. William governando sozinho em uma autocracia, resta saber agora se irá governar com mão de ferro ou praticar políticas libertárias em seu país. Para mais vídeos como esse, não deixe de seguir o canal. Tamo junto. Tamo junto.